Tô com o homem da noite aqui, Bruno Henrique tá com a bola na mão, agora recebendo o prêmio de craque do jogo. Bruno, primeiro como é que ia voltar a marcar gols depois de 5 partidas? Você tava jogando muito bem, mas tava faltando aquele golzinho, você veio logo 3, aliás, vieram 4, né? Mas um deles foi anulado. Fala um pouquinho dessa noite, desse prêmio. Cara, muito feliz, né? Depois de, como eu falei, no jogo passado, tive uma lesão, né? E que acabou me deixando de fora de jogos importantes, mas o departamento do Flamengo, as fisioterapeuta, são tudo competentes e conseguiu me colocar num jogo tão importante que era de classificação. Consegui voltar, voltar bem, com o apoio da nação, né? Que é muito bom jogar com torcedor e pude jogar bem. Então, é, tô voltando aos pouquinhos, né? Tive alguns jogos que joguei mal, mas acontece. Meu jogador tem altos e baixos, mas eu nunca deixei de acreditar em mim, nunca deixei de trabalhar, porque eu sei da minha qualidade e sei que eu posso ajudar bastante o Flamengo. Bruno, você conhece a casinha, né? 3 gols no domingo, pede música no Fantástico. Qual música você escolhe? Cara, eu vou pedir Bilhete Premiado. É uma música aí de um cantor que morreu há pouco tempo, né? Que participou do clipe, né? O Kevin. Pude conhecer ele, é um cara sensacional. Então, é, vou escolher essa música aí, Bilhete Premiado. Obrigado, Bruno. Parabéns pelos gols aí. Guga, Bilhete Premiado. Muito bem.